Salve rapaziadinha, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, tô gravando bem perto do microfone de um jeito diferente, cês nunca me viram assim, mas ó, se liga, hoje a gente tá aqui pra fazer um react, não sei, tá estranho o enquadramento, tá estranho tudo que eu tô fazendo, tá estranho tudo aqui, cês nunca viram isso, cês nunca viram nada parecido, não, cês já viram algo parecido, mas eu tô num lugar totalmente diferente, que nem é minha casa, não é meu estúdio, a gente fez uma bagaraceira toda aqui, é uma palavra nova. Vou fazer aqui um react hoje do meu mano em Cialis, e jovem M, perdão, o nome da música é Baby Girl, então vamos pra cima, tem até clipezinho, já começou na farmácia que eu tô muito curioso pra ver o que que vai acontecer. Desculpa pelo barulho, família, não tem alguém me observando, eu estou sentindo, então vamos lá. Vamos lá. Mano, tava de plantão na farmácia e deu nada. Achei legal que eu ia na farmácia, tá, mas era um clipão. Aí, men, nós temos que gravar essa track agora. Falei, mano, não tem que ser hoje, nem nem ser eu. Tá legal, mano, tá curioso. Ele falou assim, filhão, eu tive que fazer agora. Falei, filhão, o resultado foi esse daí. Os clipão na praça, dripado, camisa longa, menino estiloso com o bolso cheio de onça, tá interesseira, tá se fazendo de sonsa, disse que tá pelo amor, você não me engana, ah, ah, jacaré no peito zé, mas não é original, vai ser lei lá no negão, mano, só pô, não do bom. Chama de mim a B, prometo viagem lá para Paris, tô sem o molho, como que vamos ir, pensando bem uma sanitária ali. Mano, vai na minha, é tudo questão de lábio, fica vendo, velho. Tá, mas diz aí, o que você faz na vida? Eu decifro fódigos criados por profissionais de alto escalão a fim de cooperar na cura das pessoas. Nossa, amor! O que você faz na vida? oh-oh, baby girl, uh-uh-uh-uh, de nart em o leste, leste-nelse-sul, os pontos cardeais me dirigem a você, bebê! Cota da Santa Maripiain唱 paredes bandes, essa menina me tirou da bad, era de conta pedindo quem mete, nada na cama suoy na nacho e chumete. Essa mina é louca, fez neblina no meu quarto Vou rodar o mundo todo, só cantando os meus fracos Se ela tá do meu lado, eu não penso em mais nada Não, não, não Não, não, não Não, não, não Baby girl De norte, oeste, leste e sul Os pontos cardeais me dirigem a você, bebê É legal de assistir, tá ligado? Ué, acabou? Tá, família, vamos lá Vou dar meus pontos aqui Lembrando que o canal e o som tá aí na descrição Um dos primeiros links, né? Então, ó, eu tô esperando vocês lá Vão lá, comentem o que veio por mim O som tá muito maneiro ainda mais, mano O primeiro trap daqui do Mato Grosso Que eu falei Puta que pariu Que trabalho lindo, mano Eu gostei muito Geralmente os trampos daqui, os pessoal não dão tanta importância É pela média que eu faço, né? Os caras daqui são meio foda Mas os caras também lutam bastante Só que eu acho que faltava isso, mano, tá ligado? Faltava isso que eu achei muito legal Não sei porquê E achei diferente, né? Aquele negócio que tá todo mundo fazendo Mas vamos lá Agora pras partes técnicas mesmo Que eu não sou só de videoclipe, né? Vamos lá A mixagem, a mixagem tá um pouquinho ruim Tá um pouquinho Deixou a desejar Se vocês fizessem a mixagem assim Sobre a mixagem, mano Se vocês tivessem pago alguém Teria ficado num bagulho muito mais atmosférico A voz estaria muito mais bem mixada Estaria bem mais mono E, mano, faltou voz Eu sei que parece que é o seguinte Vocês botaram o beat E gravaram uma voz por cima do beat E acabou A música ficaria muito mais legal Se vocês colocassem várias camadas de voz Vários adlibs Brincassem muito mais Eu gostei muito do primeiro cara que participou Porque ele tem Uma performance vocal legal Ele canta com vontadezinha Ele faz uns versinhos legais Ele tem zivoltura na hora do clipe E o segundo cara deixou a desejar Na hora da mixagem Da gravação E da gravação do clipe também, mano Porque Deve tá batendo aqui Deve tá um lixo, né? Mas eu tô gravando isso dentro de um copo Mas na questão de videoclipe A música Eu achei super interessante Algo novo pra cena, né? Que eu não tinha visto antes Ainda mais aqui no Mato Grosso Pra cena do Mato Grosso, aliás Deve já existir em qualquer lugar do mundo isso aqui Mas eu gostei muito Que nem eu já falei várias vezes Beleza? Sobre a história, mano Parabéns Vocês fizeram um trabalho muito da hora Gostei demais Que nem eu tô falando Mas nas partes técnicas mesmo De mixagem Só faltou mais trampo mesmo Faltou mais atenção na mixagem Que eu acho que podia ficar um bagulho bem mais lindo Tá ligado? O beat tá batendo muito Tá batendo feio Porque é um beat com certeza Baixado da net Não é um beat comprado Mas é um beat fechado mesmo assim Só que vocês conseguiram fazer um trabalho legal Mas eu acho que faltou um pouco mais na mixagem Vocês podem comentar também O que vocês acharam Diretamente no som deles Que eu vou deixar aí na descrição Mas eu gostei E eu vou ficando por aqui Com essa análise Super Super crítica Super construtiva Mas de verdade É porque foi um bagulho mais Na intenção de Ser Diferente Ser zoeiro Obviamente Mas eu gostei Tá bom? É isso que vocês queriam ouvir? Eu gostei Eu tenho que falar, amor Você gostou? Gostou, né? Ela tá falando sim Gostei muito Porque tá muito bom Fala sim Ela achou lindo Porque ela tá assistindo ao mesmo tempo comigo na TV Aí você fala que tá pra mentir pros outros É nosso milho